Oi gente, o equipamento cultural de hoje é novinho, novinho, mas grandioso. Vou te falar, eu não tenho nem roupa para esse momento, mas bora lá. Eu estou falando da Estação das Artes, esse prédio histórico que foi restaurado em 2022 e está no centro de Fortaleza. O que era uma estação de trem do século XIX ganhou novo uso como patrimônio cultural do Estado. Mas você ainda vai encontrar os telhos conservados e certamente vai virar cenário de foto. Para quem gosta de um combo cultural, vou te falar também, a Estação das Artes integra um complexo, gente. Então você pode curtir um bom show na estação, aí depois você aproveita e visita uma exposição na Pinacoteca do Ceará, que fica do lado. Pode comer um pratinho cearense no mercado Alimenta-se-é, conferir as atrações do centro de design, conhecer o Museu Ferroviário. Está tudo ali, juntinho. E todo fim de semana é bomba. Só está faltando você na estação. A programação é postada no Instagram, arroba estaçãodasartes.ce. É para todo mundo curtir. A Só Vamo está nas redes sociais, segue a gente, deixe seu comentário lá e compartilha com a galera toda. Aproveite seu fim de semana. Valeu!